O Havaí é aqui! Surf do outro lado do mundo! A rainha de 2018! Oi, galera! Surfland a mil por hora e pode se preparar para ficar zonzo! Tem decisão para tudo quanto é lado e para tudo quanto é gosto! E com as ondas que estão rolando no Havaí, emoção é o que não falta! Começou a decisão do Circuito Feminino de 2018 e não deu nem para a saída Stephanie Epta! E uma conquista em grande estilo, com ondas de sonho! Ao contrário do ano passado, dessa vez Netuno ajudou e proporcionou dois dias de sonho nas direitas de Onolua Bay. Com isso, as meninas chegaram, surfaram e resolveram a fatura rapidinho, antes que o Swell se desmanchasse. E o que se viu foi um show de performance, em ondas de até oito pés, com excelente formação. Com a precoce eliminação de Lake Peterson ainda na segunda fase, Stephanie Gilmore levou o sétimo caneco para casa muito mais fácil do que pensava. Mas, mesmo assim, continuou se divertindo e chegou até as semifinais, quando foi parada por Malia Manuel. Quem também saiu da etapa Feliz da Vida foi Carissa Moore, vencedora do evento, e que com essa pontuação fecha o ano na terceira posição geral. Valeu, meninas! Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Mundial de Sup da ISA faz a alegria da galera do Remo. Nessa modalidade, os brasileiros arrebentam nas ondas e nas provas de race também. O surf foi o evento de abertura do Mundial da ISA, que tem a China como anfitriã dessa edição. E as merrecas da praia de Wanin trouxeram alegria para o esquadrão brazuca. Luiz Diniz sagrou-se bicampeão do evento, vencendo todas as baterias de forma incontestável. Na final, deixou, inclusive, para trás um outro brasileiro inscrito no torneio. Caio Vaz, mais acostumado com ondas de maior poder, acabou terminando em terceiro nas esquerdas, com cerca de meio metro. Quem também acabou ficando pelo caminho foi Nicole Pacelli, que chegou até as semifinais e viu a australiana Shakira Westdorp sagrar-se campeã. As disputas seguem na China, agora todas voltadas para as categorias race. Onde onda não entra, mas tem brasileiro na briga. O Mundial de Longboard, nas direitas de Jinzun, em Taiwan, teve seu início na segunda-feira passada, com as ondas na casa dos três pés e condições diversas. Até a quinta-feira, terceiro dia das disputas, o esquadrão Brazuca passava por sentimentos opostos. No feminino, Chloe Calmon mais uma vez deu adeus às disputas precocemente, ao ser eliminada ainda na terceira fase. Vai ter que assistir de camarote as adversárias Zona Lua Bluntin e Rachel Tilly brigarem por mais um título mundial. No entanto, no masculino, nosso time continua completo. Nossos três representantes se classificaram para a terceira fase, incluindo o Rodrigo Speyer, que precisou disputar a repescagem, mas segue vivo na competição. Todos a caça do atual campeão mundial Taylor Jensen, que segue como um dos favoritos. Zona Lua Bluntin e Rachel Tilly Depois de dois anos sem acontecer, o evento em homenagem a Ed Aikau, um dos mais lendários surfistas de todos os tempos, está de volta e abre sua janela justamente hoje, com um período de espera até o fim de fevereiro. O comunicado foi distribuído pela fundação que leva o nome de Ed e que é dirigida por sua família. Além da janela de espera e das condições necessárias, os organizadores também já divulgaram os 28 convidados pela edição de 2018. Nela constam nomes do CT, como Kelly Slater e Joel Parkinson, maestros locais como John John Florence, Ezequiel Lau, Maison Ho e Jamie O'Brien, além dos brasileiros Lucas Chianca e Danilo Couto. Vai ser bonito de ver! Para a felicidade dos amantes das ondas, está de volta um dos eventos mais tradicionais do mundo do surf, o The Edge. Ele só acontece quando as ondas de Oimeia passam dos 20 pés e, com as boas expectativas dessa temporada, tem tudo para acontecer. Também se aproveitando do suel que atingiu todo o arquipélago havaiano, o Circuito de Ondas Grandes tratou de colocar sua segunda etapa na água, dessa vez com a participação da categoria feminina que abriu o evento. E apesar das condições extremas, elas encararam a encrenca e finalizaram sua participação sem envergar. Na final, quem melhor sobreviveu foi a local Keala Kenny, com a brasileira Andrea Moller em segundo. Já no masculino, o nosso herói dessa vez não chegou até a final. Lucas Chianca acabou parando nas cenas e viu de longe o havaiano Billy Kemper tornar-se tricampeão da etapa, tendo o multitalentoso Kailene na segunda posição. Depois do massacre em Jaws e faltando apenas uma etapa para a definição do campeão, o sul-africano Grant Baker lidera o ranking com Billy Kemper em segundo e Lucas em terceiro. Que venha Mavericks! Tato e o Surfland de hoje acabou e faltou tempo para a gente contar tudo o que está acontecendo. Verdade, Carol! Mas semana que vem a gente volta com mais decisões e definições no mundo do surf. E durante a semana a gente também atualiza as nossas redes sociais para você ficar sempre inteirado. Até! Neutrox, a receita de uma hidratação poderosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?